Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais para o coração Outro luar pra mim não vai nascer Nem vou mais ver depois que o sol morrer Pois outra flor não vai mais ter o mesmo amor Tchurururururururu Tchururururururu Aonde está o amor? Dizem que está em nós Mas eu sou todo dor Eu, eu sou todo dor Mas eu, eu sou todo dor Mas eu sou todo amor Alguém tem amor demais Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê Saiu de porta fora procurando o seu amor Que partiu pra pescaria E ainda não voltou Está com dor, está com dor, está com dor seu amor Está com dor, está com dor seu amor Está com dor, está com dor, está com dor seu amor Está com dor, está com dor, está com dor por causa de você Bate em meu peito Baixinho, quase calado, coração apaixonado por você Menina, menina que não sabe quem eu sou Menina que não conhece o meu amor 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 Menina que não conhece o meu amor